A torcida do Vasco perde a paciência e faz protestos contra 77 partners nas redes sociais. Vamos falar sobre isso, vamos trazer o manifesto feito por algumas páginas do Vasco. Vamos falar também sobre Pedro Henrique, nosso amigo detetive Vasco, nosso Marcos Jacob, isso trouxe a informação, e o Ramon Dias ligou para o CUD, para liberar o jogador. Vamos falar também sobre Alexandre Matos, depois da repercussão da sua entrevista. O Matos hablou nas redes sociais e deu papo reto sobre, será que ele vai abandonar o barco? Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso comentário, o Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco. Está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Já mando um abraço a todos, a quem chegou pela primeira vez, a quem está chegando aqui há muito tempo. E olha, hoje foi um dia marcado por protestos nas redes sociais por parte da torcida do Vasco. Com razão. É o que a gente sempre fala aqui, a 7x7parto, a gente precisa entender o que é o Vasco e o que é o futebol brasileiro. Começou com essa foto que você está vendo aí. É, autonomy to hurry, pedindo autonomia da 7x7partners para quem aqui está no futebol do Vasco. Ou seja, pedindo autonomia para contratar. Também com os dizeres 7x7fraud, foram as hashtags utilizadas. E o manifesto foi feito pelas principais páginas que representam o Vasco da Gama. Eu vou trazer aqui para vocês uma parte desse manifesto que eu vou ler e também vamos trazer o que o Alexandre Batos falou. Olha, este manifesto é um protesto contra os norte-americanos que estão brincando de gerir a SAF do Vasco. A 7x7partners chegou ao Vasco na figura do senhor Josh Wander, prometendo encerrar a diferença financeira em relação ao seu rival e recolocar o clube entre as maiores potências esportivas do futebol brasileiro. Há o que está muito longe de se realizar. Onde está Josh Wander agora? O tempo passa e até aqui que se vê são promessas não cumpridas, atrasos nas obras e definições do CT, além de uma demora nociva ao Vasco no que diz respeito às contratações que de fato elevam o nível de competitividade do elenco. O treinador já implorou por reforços, o capitão do time também e agora até mesmo o diretor de futebol falou publicamente, mas a empresa desconexa da realidade segue em sua revoltante inércia. Para a VD, costumamos ser bem rápidos, mas é importante ressaltar que de maneira alguma somos contra a criação da SAF. Também no Vasco, e sabemos de sua importância para o clube, mas também não admitimos que o atual descaso numa gestão temerária siga prevalecendo diante dos nossos olhos. A torcida prosseguiu falando o seguinte, que as promessas sejam cumpridas e que os profissionais da Vasco SAF tenham autonomia para contratar os jogadores de nível e tamanho do clube. Foram os manifestos das principais páginas de informações, notícias, de resenhas do Vasco da Gama na tarde e entrada da noite desta terça-feira. Mas aí o torcedor vascaína esperava também uma fala de quem está no Vasco hoje. E o Alexandre Matos veio por meio de uma resposta nas redes sociais falar sobre vai jogar a toalha, vai embora. Veja o que ele falou. Se não acreditasse no clube, os profissionais que aqui estão, inclusive nos da 7-7, não teria nem vindo. Ajustes sempre precisam serem feitos em qualquer empresa ou clube. Usar minhas palavras numa briga política que não dá só fará mal ao Vasco. Isso não pode acontecer. Ainda temos muito trabalho pela frente. Investimentos existiram já e irão continuar. Não só no futebol, mas em estrutura, categoria de base e etc. O Vasco será um time cada vez mais competitivo, responsável e sustentável de médio e longo prazo. É o que eu falei. Volto a dizer. O que eu sempre reclamo aqui não é de hoje, desde a época do Paulo Brax. Sabe que eu falo aqui, olha, essa morosidade, essa falta de autonomia daqui. E o próprio Alexandre Matos deixa claro isso, que a autonomia não é dele, basicamente isso. Diz que a última palavra não é dele. Isso é prejudicial para o Vasco. O Vasco acaba perdendo o mercado, os jogadores. Por exemplo, o Ranieri. O Vasco não pôde nem chegar no Ranieri porque o Corinthians foi mais rápido. E certamente se a 7-7 tivesse dado um aval, o Vasco poderia até fazer uma proposta melhor. O Vasco não pôde buscar outros jogadores por causa disso. Essa demora é nociva ao Vasco. A 7-7 precisa entender que por causa desse processo deles, quase caímos no ano passado. Será que, o que é que falta para os gringos entenderem que o futebol brasileiro não é futebol europeu? Isso está correto. Volto a dizer, a criação da SAF pelo Vasco é algo que seria hoje ou mais tarde aconteceria. O Vasco não teria condições de ser mais autossustentável porque o Vasco não conseguia. O Vasco tinha muita dívida. Mas o processo da 7-7 é ruim nesse momento, nessa questão de time competitivo, de ter contratações. Obviamente que funcionários estão recebendo. Obviamente que a gente não tem salário atrasado há muito tempo. As dívidas estão sendo pagas. Mas o futebol também precisa rodar. E isso é um grande problema da empresa 7-7 Parts. que não sabe como fazer e como gerir o futebol do Vasco e acaba causando todas essas burocracias. E a torcida tem que cobrar sim. Já falei, sou a favor da SAF. Mas se está errado algum processo, a gente tem que cobrar. Não somos torcedores de 7-7 Parts, nem torcedor de diretor executivo, nem torcedor de jogador, nem torcedor de técnico. Somos torcedores do Vasco. Se está sendo mal ao Vasco, a gente tem que cobrar. Olha, informação do meu amigo Marcos Jacobson hoje. Inclusive um abraço Marcos, detetives vascaínas. Inclusive já esteve em uma live com a gente. Foi muito bom ter o Marcos por aqui. E falou, trouxe a informação que o Pedro Henrique, jogador que está no Internacional, houve uma ligação do Ramon Dias pedindo o Eduardo Cudê, uma liberação. Eu soube também que houve, obviamente, uma consulta do jogador, saber comportamento e tudo mais. Mas sobre o Pedro Henrique. Pedro Henrique que foi relacionado para o próximo jogo do Internacional. Mas vamos ver aí se vai rolar. O Pedro Henrique gostou muito do que ouviu do Alexandre Matos. Teve a oportunidade de conversar com o Ramon Dias. Tinha uma oportunidade de ir para a Arábia, negou. Tem outros clubes também do Brasil que estão em busca do Pedro Henrique. Mas o que o Vasco apresentou para ele foi satisfatório. E a gente espera que nos próximos dias acerte. A dúvida entre o Inter e o Vasco vai ser em definitivo, vai ser empréstimo e tudo mais. Mas a gente espera que esse jogador venha para o gigante da colina nos próximos dias. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Hoje surgiu também uma informação sobre Duque Heróis. Um jogador que para mim seria útil ao Vasco. Acho que o Vasco não tem ninguém nessa posição. Com a característica do Duque Heróis, mas eu sempre digo aqui, sempre deixo claro. Para substituir o Paulinho, vai ser muito difícil que o Paulinho tenha uma qualidade que outros jogadores não têm. Mas, para o que a gente tem no elenco, o Duque Heróis seria assim um bom nome. O Abraão trouxe a informação, o Gustavo Abraão trouxe a informação lá da Itatiai. Vamos ver aí se vai se confirmar esse interesse do Vasco no Duque Heróis docente. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações, vascaínas. Deus abençoe a todos. Vamos ver o que vai dar. Será que o 7x7 finalmente vai ver que o negócio no Vasco é diferente? Tomara. Isso é bom para a gente. E, obviamente, vai ser bom para eles. Um time campeão, dá muito mais dinheiro. Tamo junto. Até a próxima.